A dica da fábrica dos óculos hoje são os óculos de receituário de Hermenegildo Zenha. Sim, a fábrica dos óculos tem Hermenegildo Zenha, que é referência quando nós falamos em moda italiana. Hermenegildo Zenha fundou a sua marca em 1910, na Itália. Hermenegildo Zenha é sinônimo de classe, de bom gosto, de sofisticação. É um homem, ó, super moderno. Esses óculos aqui são masculinos, são armações de Hermenegildo Zenha, que você encontra aqui na fábrica dos óculos, que é uma loja para consumidor final, tem laboratório próprio. Ou seja, a gente encontra as melhores marcas com Hermenegildo Zenha pelo menor preço. A fábrica dos óculos conta com a experiência em ótica há mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui em Porto Alegre. E também trabalha com alguns produtos exclusivos, como a lente de grau para máscara de mergulho e aquele óculos para maquiagem que a gente tanto ama e precisa, não é? A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Não esqueçam, ó. Hoje a dica é Hermenegildo Zenha. A fábrica dos óculos também já começou com a etiqueta colorida, que são promoções maravilhosas. Dependendo da cor da etiqueta, você tem descontos de R$ 59, R$ 129, R$ 159, R$ 179 e R$ 359.